Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui a esse vídeo. Eu vim aqui falar sobre o dispositivo lucrativo, tá? Se ele realmente funciona, se ele realmente dá resultado, tá? Quero mostrar o meu resultado pra você. Eu estou mais ou menos aí um mês usando, vai fazer um mês, que eu comecei aí a aplicar essa estratégia desse curso. Então eu vim te falar se realmente vale a pena ou não. Já quero te pedir desculpa se eu precisar cortar o vídeo, se eu falar errado, alguma coisa errada, tá bom? Porque eu não tô muito acostumada aqui. Então, gente, a gente sabe que não tá fácil, né, hoje pra gente gastar dinheiro e investir dinheiro no momento, né? Então, assim, eu vou te falar se realmente vale a pena. Só vou te pedir pra você ficar comigo até o final desse vídeo, tá? Que eu tenha, assim, uma dica pra te passar, que realmente vai tá aí te ajudando a ter mais resultados, tá bom? E também te passar uma alerta muito importante sobre esse app. Bom, gente, o dispositivo lucrativo, ele chegou, assim, numa hora maravilhosa, assim, na minha vida, numa hora que eu tava realmente precisando de dinheiro, tá? Realmente tava precisando aí fazer uma renda extra, só meu marido trabalhando, a gente com criança em casa, só uma pessoa, né, pagando as contas. Então, gente, eu resolvi, né, pesquisei, tava caçando, né, alguma coisa pra poder trabalhar em casa, porque eu não tenho como sair pra trabalhar, né, por causa das crianças. Então, eu consegui, né, achar o dispositivo lucrativo na internet, tá? Achei através de um anúncio. E eu tava vendo, né, que realmente tava ali, tinha gente ganhando dinheiro, dei uma pesquisada muito boa, porque eu pesquiso bem a fundo. E eu vi que tava funcionando pra muitas pessoas. E como eu vi que era um valor, assim, simbólico, eu resolvi investir. Então, ali, né, dentro do treinamento, você aprende a fazer uma renda, tá? Vendo vídeos, tá bom? Você aprende a ter uma renda, você vai ver vídeos e você vai tá ganhando. Quanto mais vídeos você ver, mais você vai ganhar, tá? E eu vou te mostrar, né, quanto que eu ganhei. E o dinheiro, gente, é real. Não é dinheiro digital, não é dinheiro virtual, nada disso, tá, gente? Ele realmente cai na sua conta, tá? E você consegue fazer uma grana boa acumulando ali, tá? Dentro do aplicativo. Como eu disse, né, já tem mais ou menos um mês que eu tô aplicando, né? E confesso que no começo, gente, eu não tava aplicando tanto, tá? Eu não peguei firme, eu não levei muito a sério, tá? Aí, quando eu vi que realmente eu tava fazendo dinheiro e eu consegui sacar, aí, sim, agora eu tô pegando mais firme, tô fazendo tudo certinho, tá? É uma renda muito boa. Eu tô ganhando dinheiro, assim, todos os dias eu ganho um pouquinho e vai acumulando ali. E esse valor aqui que eu ganhei, tá, gente? Minha conta aqui do Nubank, como vocês podem ver meu nome ali direitinho, tá? Então, assim, gente, é possível ganhar dinheiro, sim, vendo o vídeo. O treinamento, gente, ele é todo passo a passo, tá? Todo passo a passo ali dentro, tá? São vídeos bem curtinhos, são lá bem curtinhas. Qualquer um consegue fazer. Até meu filho de 8 anos, ele vê comigo, ele tá ali fazendo junto comigo, tá? O treinamento ali, ele tem todo o passo a passo. Você tem suporte, se você tiver dúvida, você tem todo um suporte, tá? O suporte tá ali pra poder tirar as suas dúvidas e é claro que você também tem garantia, tá? Claro que se você não gostar, não tem problema, você pode pedir seu reembolso, seu dinheiro de volta. Se você fizer tudo direitinho, não tem como você dar errado, tá? Eu vou estar deixando o site oficial do treinamento que eu fiz, de dispositivo lucrativo, bem aqui embaixo do vídeo, tá? E aqui no primeiro comentário, você tá indo lá, dando uma olhada, tem um vídeo explicativo lá direitinho, tá bom? Esse treinamento, ele foi fundamental, né, pra mim, porque eu tava procurando uma renda pra poder ficar com os meus filhos em casa, ter uma renda, um dinheirinho pra comprar alguma coisa pra mim. Então, se você é jovem também, quer ficar independente, vale muito a pena, tá? Esse método, ele é maravilhoso, tá? Eu tô vindo aqui pra passar essa dica pra você, pra você que quer trabalhar em casa e tá precisando aí de uma renda extra, tá bom? E como eu disse pra vocês, gente, esse valor eu não peguei firme, né? E agora que eu tô começando a pegar mais firme, botando a mão na massa, então eu tenho certeza que eu vou fazer aí o dobro, o triplo, tá? Uma dica que eu queria falar pra vocês, gente, é o seguinte, pra vocês terem mais resultado que eu tô começando a aplicar agora, é você pegar um celular velhinho aí, se você tiver, ou de outra pessoa que não esteja usando muito, né? No caso aqui, eu pegava da minha avó e ficava, né, ali deixando o vídeo rolar pra poder tá acumulando dinheiro ali e no meu também. Tô lavando uma louça, tô deixando o vídeo rolar, tô fazendo outra coisa, tô deixando o vídeo rolar. Isso, gente, tá fazendo eu ganhar mais e mais. Então, assim, é uma dica muito legal que eu tô passando pra vocês, tá bom? Que tá me fazendo aí ganhar mais. E, gente, sobre o que eu disse pra vocês sobre o golpe que tá tendo na internet. Então, gente, olha, começaram a piratear, tá vendendo em mercado livre, OLX, então, assim, gente, cuidado onde vocês compram, tá? Cuidado mesmo, porque, assim, gente, começou a fazer sucesso e as pessoas já, né, já querem piratear o negócio. Aí, o que acontece? Você compra, você não recebe, né, o acesso que chega no seu e-mail, tem que botar o e-mail tudo certinho, tá? Chega no seu e-mail, você não recebe o acesso, você pode ter o seu cartão de crédito clonado, você pode estar perdendo o seu dinheiro e tomando o golpe. Não é só jogar no Google e cair em qualquer site que você vai comprar. Gente, não pode fazer isso. Você tem que comprar somente no site oficial, tá? Como eu disse pra vocês, o site oficial é esse que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? O curso, assim, ele é maravilhoso, ele é bem direto ao ponto, ele tem todo o passo a passo, literalmente, ele pegando ali a sua mão pra poder fazer, porque realmente dá pra ganhar dinheiro com isso, tá? É só você pôr em prática, não perde tempo, não perde oportunidade, aproveita que esse aplicativo ele tá pagando, tá? Porque muita gente não tá sabendo disso, então aproveita mesmo, tá? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, enquanto eles estão precisando de pessoas pra poder estar, né, vendo esses vídeos, pra poder estar avaliando, eles estão anunciando, daqui a pouco pode parar. Então, se você tá aí precisando de uma renda extra, essa é a hora. Então é isso, gente, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? Tchau, tchau.